Fala, galera! Tudo tranquilão? Vamos lá pra uma aulinha de classificação dos óxidos. Mas, gente, não vai ser uma aula simplesmente de classificação. A gente vai fazer um apanhado do que a gente já conversou, que é a parte de nomenclatura, beleza? Eu gosto de fazer essa divisão por quê? Porque por mais que a brincadeira seja aqui, classificação, olha o que eu botei aqui de novo, ó, o bando de inox, pra gente dar uma revisada na nomenclatura. Então, é importante, cara, esse tipo de matéria, que é muita decoreba, a gente ver mais de uma vez, beleza? E com certeza, lá na frente, iremos fazer mais revisões desse conteúdo, porque é necessário. Show de bola, galera? Então, se liguem só, quando eu falo dos óxidos, tá? Lembra que a gente combinou que são compostos binários, né? Um elemento mais oxigênio. Lembrando que esse elemento, tá? Não pode ser mais eletronegativo que o próprio oxigênio. Tranquila a ideia? A classificação que a gente dá, ó, é que o óxido básico, ok? Óxido ácido, a gente fala de anfótero, neutro, misto, duplo, peróxido, super... Rapaz, é uma raça de classificação, tá? Mas a classificação, a gente vai ver da maneira oficial, tá? Isso é importante. Mas a gente também vai tentar macetar um pouquinho, sem estresse. Maravilha? Então, vamos lá falar primeiro dos óxidos básicos. Agora, galera, como eu disse, eu vou tentar já dar um apanhado também em reações inorgânicas, tá? Que é importante, né? Não vamos simplesmente jogar, seria muito fácil, em um quadro eu conseguiria fazer classificação. Mas eu vou ver de forma bem detalhada com vocês todo esse conteúdo. Vamos lá? Então, os óxidos básicos, né? O conceito oficial diz que esse cara, quando reage com água, forma uma base. Tranquilo? Agora, de maneira macetada, eu posso trabalhar aqui o óxido básico, ele vai ser aquele formado por metal com nox bem baixo. Principalmente a galera, ó, da família 1A e 2A, tá? Mas tem uns perdidinhos na tabela periódica que vocês vão ter que decorar também. A gente vai comentar sobre esses caras, tá? Agora, como é que se forma o óxido básico mesmo, gente? Gente, ó, pego aqui o Na+, olha que beleza, o mais cruza com o oxigênio, que na maioria das vezes, ó, quase fixo no óxido, beleza? Ele vem aqui pra baixo, então cruze, credo. Show? Então, o óxido formado com o sódio, ó, é o Na2O. E como é que dá nome de óxido básico, galera? É óxido, ok, de nome do metal, que é sódio. Show? Então, óxido de sódio. Maravilha! Agora, galera, e no caso do Na2O com água, como é que a gente bota esse cara pra reagir? Vocês vão fazer o seguinte, ó, peguem um metal, que é o Na+, tranquilo? E da água somente, ó, o OH menos. E aí vocês façam a mesma coisa. Sempre que for formar o composto, ó, cruz, credo com as cargas. Show de bola? E aí tu forma quem, galera? Na OH. Show? Então, deixa balanceado, vamos começar a pegar esse hábito de balancear. Bota o doizinho aí. Show? Tranquilão. E como é que dá o nome da base, galera? Porque, ó, metal com OH, base. Aí você chama agora de hidróxido, ok? Hidróxido de sódio. Show de bola, galera! Show de bola! Então, vou pegar um outro exemplo, ó, com cálcio, tá? No caso cálcio, como é 2 mais e 2 menos, eu posso cruzar as cargas. Passo o 1 pra cá, passa o 1 pra lá. E aí a gente forma quem? C-A-O. Tranquilo? Então, o nome desse cara fica como? Óxido, se o nox é fixo, né? Cálcio família 2A é óxido de cálcio. Cálcio, bem tranquilo. Show? Agora, gente, esse cara com água, o mesmo papinho, ó. O cálcio, cuidado que ele é 2 mais. E o OH, que é sempre menos. Cruz e credo. Formei quem, galera? Formei o C-A-O-H-2. Prontinho! Esse é o nosso queridíssimo, agora, hidróxido de cálcio. Maravilha? Então, essa é a ideia pra nomenclatura. Dióxido básico e das bases. Olha que maravilha como que a gente tá revisando. Só que, como eu falei agora, eu tô acrescentando uma pitada de reações inorgânicas pra vocês, galera. Então, ó. Óxido básico mais ácido forma sal e água. Show? Vou ensinar da maneira amacetada e vou explicar o porquê, ó. Botei aqui, primeiro, a forma amacetada, em que o cara me deu aqui o óxido de potássio, que é, reagiu com HCl. E vamos ver o que vai formar esse rapaz. O metal é K+, e o ametal, ó, é Cl-. Se você quiser, pode botar até aqui, ó. O O2- e o H+. Tranquilo? Porque aqui, gente, o que vai acabar acontecendo, ó? Pega o menos com o mais e o mais com o menos. Olha a dupla troca aí, ó, já rolando. Tá? Então, caracterizem isso aqui, ó. Né? A gente trabalha com K+, com Cl-, forma KCl. E H+, com O2-, H2O. Ó, então essa é a maneira amacetada. Já bota o balanceio aqui, ó. Dois potássio, dois potássio, dois clorin, dois clorin. Show? Tranquilo, gente? Maravilha! E agora, minha gente, vamos lá? Pro entendimento melhor dessa reação, como é que ela rola. Ó, o K2O com água, a gente já viu. Óxido básico com água forma uma base. Então, tu pega o K+, beleza? Com o OH-, isso aqui a gente já viu. Então, ficou KOH, beleza? São dois dois, bota um dois aqui na frente. Lindo! Perfeito! Agora, galera, pra ser a reação consecutiva, e a ideia é essa, eu vou pegar a base pra reagir com o ácido. Bota aí, ó, os dois, KOH, pra poder, né, fazer reação consecutiva, tá? E aí, a gente bota pra reagir. Tranquilo? Só que eu tenho que ter alguns cuidados aqui. Quais são eles? O K é mais, o OH é menos. Se o H é mais e o Cl é menos, olha como é que vai ficar. K mais com Cl menos, fica quem? Ela, a famosa KCL. Tranquilo? E aí, gente, o que acontece? Como eu tenho dois K, eu tenho que botar dois K aqui. Ficam dois Cls e dois Cls. Tranquilo? Já tô balanceando. E OH menos com H mais forma o que é? H2O. Perfeito, tá? Cuidado aqui que eu tenho, ó, dois, quatro hidrogênios, eu boto um 2 aqui pra balancear. Só que aí, gente, o que acontece? Reações consecutivas, produto, né, que a gente tem, utilizei como reagente. Então, mesma quantidade, eu posso, ó, cortei. Maravilha? E eu tenho uma água, vou cortar, ó, como tem duas aqui, eu cortei uma, deixei uma aguinha sobrando. E aí, galera, vou pra reação global. Se liga aqui no que que sobrou. Então, K2O mais 2HCl, dando quem? 2L, a famosa KCl, mais quem? H2O. Lindo? Então, reparem que DO, a mesma coisa do que aqui. Perfeito? Tranquilão? Então, vamos agora falar dos anidridos, também chamados de óxidos. Vamos lá? Ah, galuto, agora é anidrido na mente. É, não tem moleza, gente. Vamos lá? Então, é o seguinte, em relação aos óxidos ácidos, também chamados anidridos, porque a gente vai ver que dos ácidos que são oxigenados, a gente consegue retirar água. Então, essa ideia tá relacionada à formação de anidridos também. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Show? O papo é o seguinte, minha galera. É, quando a gente pensa aqui, ó, no enxofre, ó, botei a tabelinha aqui, tá, dos ametais. Lembrando aqui, ó, que eu tenho duas exceções importantes, o manganês e o cromo, ok? Que são metais, mas podem formar anidridos. Então, a ideia do anidrido é ametal mais oxigênio. Show? Algumas exceções, como eu falei pra vocês. Então, o manganês, quando ele tiver nox bem elevado, o manganês é um safado, tem que ficar muito atento a ele. Porque ele tem uma variação muito grande do nox, galera. Tá? Então, mais seis e mais sete, bem alto, anidrido. Cromo mais seis, também é um anidrido. E a galera aqui dos ametais, classicão, né? Lembra que essa tabela a gente viu na nomenclatura, botei de novo para revisar, ok? Então, peguei o enxofre aqui, seis e mais, com oxigênio dois menos, o que a gente faz? Corta, corta, simplifica, aqui fica três, aqui fica um, um vai pra lá, o três vem pra cá. E a gente forma exatamente quem, minha gente? O SO3. Então, lembra que enxofre, família 6A, quando é seis e mais, é ICO. Então, esse é o anidrido, vou botar aqui fofamente, sulfúrico. Show? Não esqueçam do acento pra não ficar furico. Então, galera, esse é o anidrido. E aí, a ideia real do conceito, assim como nos óxidos básicos, nos anidridos, quando você adiciona água, você forma ácido. Vamos ver? Aqui vai ser um pouquinho diferente lá do óxido básico. Beleza? Faz como na matemática. Lembra que o ácido, ele começa com hidrogênio. Então, ó, H2 com nenhum hidrogênio, H2. Enxofre com nada, um enxofre. E três com quatro oxigênios. Olha ele aqui, H2SO4. Então, esse é o ácido sulfúrico. Beleza? Então, o papo do anidrido é só você pensar de maneira oposta. Quando a gente volta do ácido, tá? Pra eu formar um anidrido, no caso, um óxido ácido, a partir de um ácido, a gente retira a água. Sacou? Por isso, anidrido. Bom, olha agora um outro exemplo, o nitrogênio. Beleza? Então, ó, 5 e 2, dá pra simplificar? Galera da matemática aí. Nossa senhora, estão voando. Não tem como. Então, veio o 2 pra cá, o 5 pra lá. Então, ficou como, minha gente? Aqui ficou N2O5. Mara, nitrogênio, família 5A, mais 5, é Ico. Então, esse é o anidrido. Vou botar aqui. Anidrido nítrico. Show de bola. Tranquilo? Botei num outro formato, só pra vocês, questão de organização, tá? Gosto aí de mostrar aí a vida pra vocês de forma diferente. Então, ó, o que eu botei no formato de reação, eu agora botei na forma de adição, né? Como eu falei. Soma aqui o anidrido com água. H2 com nada, H2. N2 com nada, N2. O5 com 1 oxigênio, O6. Só que aí, galera, na inorgânica, a gente não pode esquecer de simplificar. Então, esse cara fica, ó, HNO3. Então, esse é o ácido, ok? Nítrico. Maravilha? Então, galera, lembrem que eu pentelho o juízo de vocês e digo que essa matéria eu não ensino por macete, ok? Exatamente pelo fato de ser muito importante lá na frente, tá? Da química, da fisico-química. Show! E aí, botei mais uma vez a atenção aí pra se ligarem que o anidrido com base forma sal e água, né? Então, o papo é o seguinte. Lá no óxido básico, a gente disse que óxido básico com ácido forma sal e água. Voltamos aqui, só que agora é anidrido, tá? Vou fazer agora do mecanismo mais correto, por etapas, tá? E depois da maneira amacetada pra vocês, pô, obviamente, né? Muitas vezes ganharem tempo na vida, ok? Mas vocês vão ver que eu faço só uma organização diferente. Vamos lá! É CO2 com água, morremos aí na história. H2 com nada, H2. Show! Carbono com nada, carbonim. E 2 com 1, na minha terra, em Vila Velha da 3. Show! Tranquilo? E aí eu pego H2CO3 e somo com NiOH. E aí qual é o papo da reação de ácido e base, minha gente? Você vai, ó, ionizar o ácido, H mais e CO3, 2 menos. Enquanto aqui, ó, Ni mais com OH menos, menos com mais e mais com menos. Show! Então ficou, ó, Ni2CO3 mais água. Maravilha? Tranquilo, gente? Então, ó, anidrido com água, certo? Desculpa, anidrido com base, forma um sal e água, tá? Só que a gente aqui fez por etapa. Maravilha? Né? Inclusive, seria bem interessante balancear, tá? Se vocês fossem balancear aqui, ó, né? Eu tenho 2 LI, teria que botar um 2zinho aqui. Show! H2, né, com 2 hidrogênios, né? É 4. Então bota um 2zinho aqui. Ficou fofo. 3, 5 oxigênios, 3, 5 oxigênios. Lindão? Mara! Só que, gente, pô, é aquele papo. Vai ficar fazendo isso no Enem? Tudo? Pô, tá maluco, pô? Então faz o seguinte, ó, pega esse cara, olha aqui o permanganato, ó, mais 7 manganês é perico, né? Então ele é o anidrido permangânico. Show! Então tu pega a água e joga aqui, ó, no formato da matemática, como eu ensinei, ó. Vê se fica legal assim. Porque aí tu já organiza, ó, H2, Mn, 2, 7 com 1, 8. Maravilha! Dá pra simplificar? Sim, corta, corta, corta. Então ficou H, Mn, O4. Hum, Vitão, agora eu faço o quê? Ioniza. Fica H+, I, Mn, O4, menos. Show! E agora eu faço o quê? Né? Dissocia a base, ó, pra ficar pertinho aqui, ó, fica bem fácil de ver. O, H-, sempre O, H-, não é isso? Menos com mais e mais com menos. Aí que fofo! O 2 vai lá pra baixo, tem que ter cuidado na hora de representar, minha gente, ó. B, A, M, N, O4, ok? E aí tu bota o doizinho aqui do bário, mais, mais, quem? Ela. A água. Maravilha! Tranquilo? Então, é isso, galera. Esse aí são os anidridos. Maravilha! Então, agora vamos pra uns mais famosos, né? Uns menos famosos, mas com um pouquinho mais de detalhes aí, tá bom? Esse, no caso do óxido básico e dos anidridos, né, a gente acaba considerando os mais importantes, porque a gente acabou de ver que o óxido básico, ele origina a base e os anidridos originam ácido. Então, tem uma ligação forte aí entre essa galera. Show? Vamos lá pro restante? Seguindo então, galera, ó. Óxidos anfóteros, ok? São aqueles óxidos que têm um comportamento duplo, ok? Se eles reagem com uma base, eles vão fazer o papel de ácido. Se reagem com um ácido, eles fazem o papel de base. Olha que beleza! Né? Sempre formando sal e água. Então, galera, se vocês já sabem bem, óxido básico e anidridos, pô, tchuchu, pra nozes, tá? Normalmente, normalmente, os óxidos anfóteros, eles têm óxido 3+, e 4+, show, mas tem as exceções, né? A química sempre arrebentando, né? Com as exceções. E vou um pouco mais além. As exceções são as mais famosas, né? O zinco, pô, é o que mais tem em livro, exemplo, questões de prova, tá? Então, por que não botar ele aqui como exemplo? E aí, galera, o papo, como eu falei, é seguir a linha do que vocês fizeram anteriormente. Se ele tá reagindo com o HCl, ok? Que é um ácido, ok? Sinal que ele tá fazendo o papel de um óxido, o quê? Básico. Lindo? Esse é o papo. Então, ué, você já sabe fazer reação de óxido básico com ácido, né? Eu falei pra vocês, na maneira macetada, que aqui é mais tranquilo. É só tu pegar o metal, né? 2+, e pega o Cl-. Show! Faz o que com as cargas? Cruzes, credo, ok? Fica como? ZnCl2 mais H2O. Vocês, né, já estão se habituando e não vão esquecer de balancear, né? Bota ali um 2 aqui, bonitão. Maravilha? Perfeito! Bom, e aí, galera, aqui é diferente. Tem uma base, certo? Vamos botar aqui, botar um multicolor aqui pra ficar maneiro, né? Se isso aqui é uma base, sinal que esse cara tá fazendo papel de um anidrido. Só, galera, no anidrido não tem muito macetinho, né? Lembra desse papo. É que a gente tem que acrescentar água de qualquer forma. Então, ó, repara o seguinte. Né? A gente vai botar aqui, ó, a água. Deixa eu botar aqui na outra cor também. Pra ficar bem fácil de visualizar, ó. Joga ali a água. A gente aqui vai ter que fazer por etapa. Não tem jeito. Então, ficou, ó, H2ZNO1 com 1, 2. Lindo! E aí, galera, o que vocês vão fazer? Ionizem ele, ó. H mais ZNO2, o quê? 2 menos. Lindo! E o Na, jogar lá pra baixozinho, só pra ficar um pertinho do outro. Bem fácil de ver. Ó, H menos. Olha que fofo! Menos com mais e mais com menos. Show? Bota lá, né? A gente ficou, ó, Na mais com ZNO2, 2 menos. O 2, ó, cuidado que ele vem pra cá. Beleza? Então, fica Na2. O Ânion é ZNO2, ó, mais quem? H2O. Lindo! Dá aquele balanceio pra, pô, não dar mole na hora da prova. 2 com 2. Beleza? Tranquilo? O ZN, ZN, H2, já fica H2, né? Eu tenho 2, 1, 2, 1, 3 oxigênios, tchu, tchu. E aí, galera, tem uns caras que são mais no nível de identificação do que reação ou nomenclatura, tá? Que é o caso dos óxidos neutros, ok? Que não vão reagir nem com água, ácido e base, tá? NO, CO, N2O. Então, assim, são poucos a metais, né? Com um óxido bem baixinho, tá? Então, dificilmente vão aparecer aí reagindo, né? Dificilmente não reage, tá? E tem uns óxidos duplos ou mistos, que são originados aí, normalmente, da adição, ó, de dois óxidos, formando esses caras que acabam ficando, ó, padronizados com metal 3, oxigênio 4, beleza? Então, viu 3 e 4, tá? Vai na fé que é um óxido duplo ou misto, originado aí da adição de dois óxidos. Lindo? Maravilhoso? E pra fechar, né? Aquele último toque de mágica aqui, pra gente falar de peróxido e superóxido. Vamos lá? Bora lá, galera? Então, vamos fechar aqui, peróxidos e superóxidos. O papo é o seguinte, lembra que eu coloquei aqui, ó, nox quase fixo. Por que quase? Porque, é vida, não tem jeito, é cheio de exceção. E nos peróxidos, o nox do oxigênio é menos 1. No superóxido, o nox do oxigênio é menos meio, ok? Então, normalmente, ó, botei aqui um resuminho, família 1A e 2A, caráter básico e iônico, né? Lembra daquele papo? Metal com a metal, né? Tende a formar ligações iônicas. E o H2O2, que é uma exceção, ok? Caráter neutro, ok? É um composto molecular, né? Hidrogênio com oxigênio. Tá? Na verdade, a ligação que rola aqui, né? É oxigênio com oxigênio. Isso não é tão importante. Na verdade, só passa a ser importante, tá? Se vocês pensarem na ideia da ligação oxigênio-oxigênio, ok? É pra vocês serem na cabeça que aqui, filho, não dá pra simplificar. Show? Porque é a constituição desses compostos. Tranquilo? Então, ó, se você reagir peróxido, tá? Com água, tá? Forma base. Caracterizando exatamente o caráter básico desse maluco. Agora, peróxido com ácido, né? Mais uma vez caracterizando. Aí a ideia básica desses caras. Forma um sal, ok? Um sal e água. Lindo? Agora, gente, pelo amor de Deus, aqui, filho. Vem aqui comigo. Vem aqui na atenção. Show? Decomposição do peróxido de hidrogênio. Forma água mais meio de O2. Gente, pelo amor de Deus. O que aparece em prova H2 e O2 é um absurdo. Cuidado. É água mais meio de O2. Agora, gente, se o cara der, né, o composto pra vocês e vocês ficarem em dúvida, calcula o NOX médio do oxigênio, ok? Por exemplo, o hidrogênio não é mais 1? Vezes 2, mais 2. Pra dar zero, o total não tem que ser menos 2? Total. 2 menos 2 dividido por 2, ó, o médio dá menos 1. Aqui no potássio, mesma coisa, ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. NOX médio vai dar quanto, né? No caso, se o total é menos 2 pra dar zero, menos 2 dividido por 2, menos 1. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia do cálculo do NOX, tá? E a nomenclatura é peróxido mais nome do metal, no caso de potássio. E se for o hidrogênio, né, peróxido, peróxido de hidrogênio. Lindo? Tranquilo. E no caso dos superóxidos, tá? NOX menos 1,5, caráter também é básico. Então, reparem que tá reagindo aqui um superóxido com água, formando base, ok? E aqui eu tenho o superóxido, ok, com ácido, formando quem? Olha aqui, sal. Tranquilo? Ah, então como é que eu sei que é um peróxido? Pô, decorei que é menos 1,5, mas como é que eu acho no composto? Faz o cálculo do NOX. Potássio, família 1A, 1 mais, né? Então, vamos botar aqui, mais 1, vezes 2, mais 2. Qual o número somado, né, a mais 2, que dá 0? Menos 2, só que é menos 2 dividido por 4. Menos 2 quartos. Ah, Vitão, isso aí é menos 1,5, sofre em matemática. Glória a Deus. Tranquilo, gente? Então, ó, de maneira bem detalhada, vimos todos os tipos aí de óxidos. Maravilha? Um forte abraço do Vitão.